Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso CT Entrevista, dentro daquele novo formato, moleque, nós falamos de tudo. E nós vamos falar de um tema hoje que eu gosto demais, que é a questão da proteção aos animais. Uma das coisas que eu sou mais apaixonada pelos meus cachorros, pelos meus gatos. E nós temos aqui em Palmas e no Estado, nós temos importantes entidades que fazem um trabalho maravilhoso em defesa dos animais. E a coluna do CT soltou uma matéria agora essa semana sobre uma ação que a 24ª Promotoria de Justiça da Capital ingressou contra a Prefeitura, uma ação civil pública, justamente pedindo para o município providenciar abrigo para animais que estão morando em imóveis das organizações não governamentais a Alquimia e Patinhas de Palmas. Essas entidades que procuraram o Ministério Público para falar sobre a situação. E para falar sobre esse caso, nós vamos conversar agora com a Lília Castilho Poutinho, a Piti, que é presidente da ONG Alquimia, e que vai falar um pouco para a gente sobre esse assunto. Piti, como que é essa história? Por que vocês querem essa intervenção do município? Certo. Primeiro, eu queria deixar claro que o Ministério Público está nessa ação porque o nosso abrigo foi denunciado por um vizinho. Nós queremos, sim, a ajuda da Prefeitura há muitos anos, mas a gente não tem diálogo. Então, nós temos um abrigo, um vizinho denunciou, o Ministério Público nos procurou para mudarmos de lá. Aí veio a dúvida, mudar para onde? Não existe norma sobre isso. Ah, então mudar para uma área industrial. Como que a gente paga um aluguel numa área industrial? Nós fazemos esse trabalho, eu costumo dizer que a gente trabalha remunerado para bancar nosso trabalho voluntário. Então, a gente não tem como tirar mais do que a gente tira. E aí, devido a essa denúncia do vizinho, nós provamos para o Ministério Público que a gente não tem como fazer mais do que a gente faz. E aí o Ministério Público quer exigir que a Prefeitura, então, passe. E você disse que não tem diálogo com o município. Por quê? O que acontece? Então, na verdade, nós, ONGs e protetoras, estamos há mais ou menos seis anos muito unidas e organizadas. E num dia de agosto de 2020 ou 2021, agora eu nem estou lembrando mais, 21, em agosto de 2021, nós fizemos uma ação onde todas as ONGs e protetoras que são mais articuladas, lançamos nas nossas redes sociais um vídeo da prefeita prometendo hospital veterinário e abrigo público. Ela nos bloqueou. Então, desde então, ela nem sabe exatamente o que a gente faz, a não ser que alguém conte para ela, porque nós estamos bloqueadas. E nós nunca conseguimos nenhum diálogo. Já tentamos de várias formas, já tivemos uma Assembleia Legislativa, mas, infelizmente, a gente não consegue nenhum tipo de avanço nem de ajuda. E como a Prefeitura poderia ajudar? Que tipo de ajuda que vocês esperam do município nesse trabalho de vocês? Certo. Kleber, se você me permite, eu gosto sempre de, quando a gente está falando da causa animal, contar por que eu virei uma protetora. Ah, claro, mas é um prazer. Pô, eu era uma pessoa normal, como diz meu filho. Meu filho fala, eu tenho grande orgulho de você, mas você não era normal, né? As pessoas normais estão tentando organizar a vida delas. Bom, eu comecei a perceber animais na porta da padaria que eu fiquentava, aqui na Palmas Brasil Norte, há seis anos atrás, comendo pão de queijo que as pessoas jogavam. Resolvi levar ração, percebi que cachorro de rua não come ração. Resolvi fazer uma comidinha diferenciada e levar. Isso deu certo, aí eu castrei, doei, pô, percebi que eu podia fazer a diferença. E de uma hora para outra, eu moro aqui na 616 Norte, atrás da minha casa, tinha uma comunidade. Não sei se você lembra, essa comunidade foi tirada da TO, e ficou exajolada, alojada aqui. E, de repente, eu percebi, através do grupo da quadra, as pessoas falando que eles tinham mudado para o prédio que a prefeita fez e estava cheio de animais comendo nas lixeiras. Um dos vizinhos aproveitou a oportunidade, penteu muita lixeira com tampa, tentando se organizar, e eu perguntei, e aí? A fome dos animais? Eu nunca tinha tido um gato, comecei a comprar ração e levar ali nos entulhos. No primeiro dia, os gatos correram, no terceiro dia, eles corriam para mim. E, em uma semana, eu percebi que eu era o tudo de 23 gatos e 9 cachorros. Pô, isso fez uma diferença na minha vida. Eles só tinham a mim. E, de repente, veio as máquinas e começaram a mexer e eu, catando o gato, enfiando dentro da caixa, por acaso, foi o Júlio, eu estava de férias, e trouxe para baixo de uma árvore. Fiz, eu tenho as fotos, se depois quiser, eu te mando, os gatos em cima, em casinhas que eu e meu marido construímos e os cachorros embaixo. E aí, as loucas me procuraram. Quem são as loucas? As loucas de amor, a patinha de palmas, a íris, pessoas que já faziam isso me procuraram e falaram, vamos castrar e doar esses animais. Aí, imagina, uma louca junta com outras. Aí, sim, nós conseguimos uma casa alugada, não emprestada, que uma pessoa nos emprestou. E lá, a gente era para ficar 30 dias, ficamos 9 meses e fizemos a diferença para vários animais. depois disso, a gente percebeu que não tinha mais como trabalhar sem um lugar para pôr. As pessoas nos mandam mensagem todos os dias, 6, 7, animais atropelados, animais paridos em buraco. Só que nós não levamos esse perfil para o abrigo. No abrigo, se leva animais para recuperação, animais em risco de vida. E aí, nós que tínhamos nossas casas lotadas, nossos trabalhos lotados, imagina, eu tinha um reforço escolar, eu levei duas gatas para a parir, cada uma pariu, seis filhotes, no meu reforço. Se tem noção uma pessoa dessa. Bom, o abrigo deu uma amenizada? Sim, uma amenizada. Tem sido fácil? Eu escolhi ter um abrigo? Não. Eu passei lá meu domingo de carnaval, meu domingo do dia das mães, meu dia primeiro do ano. E eu me incomodo? Não, não me incomodo, não estou aqui reclamando, mas eu estou dizendo que demanda de muito esforço. e eu vou te dizer, não é só físico e financeiro, o pior é o psicológico, que todo mundo procura a gente. A minha casa é um ponto de abandono. Então, eu pus uma câmera, escrevi de acordo com a lei e tal, é proibido, usarei as câmeras como você. Eu moro, aqui do meu lado é Lago Norte e Santo Amaro. Você vê as pessoas que abandonam uma caixa lotada de gatinho magrelo na minha porta, vou processar esse cara como? Eu tenho mais é que agradecer, porque o ruim mesmo vai enfiar dentro de um saco, amarrar e vai deixar morrer a míngua. Eles falam, não, vou levar lá para a louca dos bichos, porque ela sempre dá um jeitinho. Por isso que nós acabamos montando um abrigo e aí nós realmente estamos numa quadra que o grupo da quadra se intitula Grupo Seleto em letras maiúsculas, tudo bem, cada um tem o direito de se intitular no padrão o que ele se acha. Mas nós estamos lá porque a casa é uma casinha muito velha, ninguém queria alugar uma área nova e uma casa velha para nós ideal, os gatos moram lá. E agora voltando, como que a prefeitura pode ajudar vocês? O que vocês pretendem? Então, olha, eu não sou dona das ideias, mas nós temos procurado diálogos para coisas simples. Inclusive hoje algumas amigas estiveram na frente do Ministério Público cantando parabéns para o TAC que fez 13 anos. Foi um termo de ajustamento de conduta fez há 13 anos atrás, que é o quê? Castração. Não existe cuidado com animais em situação de rua sem castração. Por isso que eu trabalho para caramba, porque eu castro toda semana e eu tenho que bancar isso. então nós pedimos no Ministério Público 12 mil castrações imediatas para periferias e animais de rua. Aí nós vamos começar a falar em resolver problemas. Agora, se você quer minha opinião sobre o Ministério Público pedir para a prefeitura fazer um abrigo, eu não sei, nem se é para rir ou para chorar. Por quê? Primeiro que um abrigo não é mantido com funcionários e sim com voluntários. eu não esperava assim, ah, porque o Ministério Público está falando de audiência pública. Aí sim, aí sim valeu a pena o nosso vizinho ter ido lá denunciar, porque nós teremos oportunidade de ser ouvido. E aí eu não tenho as respostas, mas em dois dias que eu ouvi a palavra audiência pública, eu fui no Google. Pô, já peguei três projetos de parceria de professoras com prefeituras e tem lá descrito o que cada uma faz dentro dessa parceria. Então, o caminho é diálogo, só que nós não temos isso. Nós tivemos no Ministério Público também buscando algum diálogo, mas também tivemos um pouco de dificuldade. Ah, é, né? E agora não, pelo que eu estou vendo aí, o promotor ouviu vocês e está providenciando agora, né? E outra coisa, a prefeitura, uma vez ou outra, faz uma campanha de castração, só que vocês avaliam o número pequeno de procedimentos que são feitos? Pouquíssimo. A tua voz falhou um pouco, mas espero que a minha esteja bem. Tá bom. Pouquíssimos. Antigamente, a gente conseguia as vagas de castração no site do CCC. Bom, nós protetoras abri às oito no último dia do mês. Nós protetoras, sete e meia já estava com o celular, com o tablet, tipo computador ligado, esperando as vagas. A última vez que eu consegui duas cachorras para castrar foi em abril de 2018. Bom, nós íamos lá como protetoras, pessoas mal nos olhavam, porque nós, muitas vezes, somos tituladas como loucas. Com o passar dos anos, o CCC veio para a mão de um excelente dirigente que cuida lá hoje, que é o Auriman, uma pessoa fantástica que não só nos ouve, como oferece cafezinho para nós na sala dele. Então, a gente diz que houve uma evolução gigantesca em relação a como ele nos ouve. Hoje, nós castramos todos os meses. Nós temos um grupo onde são as 13 ONGs que atuam mais e esse grupo é dividido. A gente recebe todo mês três dias de castração. Mês passado foi uma gata, não pode ser cachorro, uma gata e cinco machos que podem ser cachorro-gato. Difícil para nós. A gente tem que deixar de trabalhar na manhã para ir lá fazer isso. Aí, para castrar uma gata, uma gata me custa 120 reais para eu castrar aqui no centro de castração do Adota Palmas. Então, mas assim, mas já é alguma coisa, a gente vai. A gente tenta ceder. Hoje, além de castrar animais de rua, a gente procura castrar animais de pessoas de baixa renda, porque são essas pessoas que abandonam as nossas portas. Então, é muito. Tanto que a gente pediu no Ministério Público 12 mil, 12 mil vagas. Certo, certo. E aí, eu acho assim, a solução vem por aí. Primeiro, campanha séria de castração e depois você vai trabalhando de como abrigar, de como fazer uma parceria com as ONGs para, mas eu assim, se eu pudesse dizer uma resposta assim de imediato, hoje tem apenas três ou quatro ONGs em Palmas que possuem abrigo, porque ninguém quer um abrigo. Ninguém acorda de manhã e fala, vou fazer um abrigo de animais, vou pagar aluguel, vou pagar funcionário e vou gastar 300 quilos de ração todo mês. Em nome dos animais. Não, a coisa vai andando para esse pé que chega. Hoje, quem sabe, nós somos quatro abrigos em Palmas, quem sabe a prefeitura arcar-se com aluguel, quem sabe empresas privadas pudessem se unir, falar, vamos olhar para esse povo, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer a nossa parte e arcar-se com o nosso aluguel. Quem sabe água e luz também. Aí a gente ficaria só com alimentação e castrações e trabalho clínico, castrações não, porque eu acredito que a prefeitura deve ir para esse caminho que é o único e o mais inteligente. E basicamente, qual seria a média de custo que vocês têm mensal com cada abrigo desse entre aluguel, água, luz, alimentação, quanto você avalia que vocês gastam? Qual que é o custo? É. Bom, a gente tem um de cães que é mais organizado e mais centralizado à administração. Ali, a gente imagina uns 15 mil por mês. Entre esse custo, assim, de alimentação, de despesas fixas. nós temos vários animais que tomam medicação constante, que usam coleira antilexmaniose porque tem a doença. Então, isso tem que ser trocado e tudo. No abrigo de gatos, eu acredito que chegue nessa faixa de 10 mil. Agora, tem uma ONG aqui em Palmas que é de uma conhecida e eu vejo ela chorando nas redes sociais todo mês pedindo 15 mil reais para as despesas fixas. mas ontem ela castrou oito cachorras porque senão as cachorras começam a parir dentro do abrigo. E aí, estava pendurada ela chorando pedindo que alguém ajudasse ela a pagar as castrações. E a manutenção desses abrigos é hoje a maior dificuldade então no setor? É, eu te diria uma coisa, Cléber. Hoje, eu percebo que abrigo não é a solução. E como eu te falei, nós não podemos nem pensar naquela ideia retirar animais de rua e levar para um abrigo. Falou? O abrigo é uma prisão para o animal. Alguns animais têm perfil de rua. Eu cuido de animais na rua. Na Palmas Brasil Norte foi onde eu comecei ali os animais são todos castrados e eu passo diariamente alimentando. A gente alimenta na Valadares, na JLM, no Big, diariamente. O grande trabalho de algumas protetoras e o meu eu posso te garantir não está dentro dos abrigos. Está na rua, no diário, ali na rua. Você sabe que houve uma coisa tão engraçada? A Vigilância Sanitária visitou um restaurante onde vários animais e o alimento do lado. Eles também dão o resto de comida. O restaurante é na calçada, mas chega fim de semana e estão na rua, ali na Palmas Brasil Norte. Vigilância estava lá para dizer que não pode ter animais de rua lá. Eu falei, pô, é literalmente o poste mijando no cachorro, né? Não pode animal de rua na rua. Aí eu falei para ele, o dono, Pintinho, você para de porração aqui que a vigilância está atrás de mim. Eu falei, você me liga quando eles vierem que eu vou falar para ele, se vocês não querem animais de rua, imagina eu que sou protetora. É meu sonho morar na Norueca. Mas não, eu moro em Palmas e eu posso te garantir, meu amigo, o descaso aqui é gigantesco. Gurupi tem uma evolução X acima de Palmas em relação a animais de rua. Tanto que o centro de castração que foi feito pela Dota Palmas foi feito lá primeiro. Lá tem que castrar móvel. Meu Deus, um estado como Tocantins, onde a maioria das cidades não tem nem veterinário. Não tem o castrar móvel. Parece ridículo falar isso. É um descaso total. E se você quiser falar sobre as leis de proteção animal, também sou bastante crítica. Qual é a maior crítica que você faz a elas? Minha maior crítica é que não existe punição. Para que existe? São as famosas leis de papel, que a gente sabe que existem no Brasil. É igual dizer que criança não pode ficar sem saúde, já tem que ver da saúde. É uma piada. Essa também. Agora, o lado bom das leis de proteção animal, eu uso elas quase todo dia. Quando um cara vem e fala para mim, não vai pôr ração aqui na porta. Eu falo, vou, chama a polícia, vamos ver se eu não vou. por quê? Evitar de se alimentar um animal é mostrado. Então, por favor, eu vou alimentar animais aqui. Então, por exemplo, síndico do prédio. Toda semana tem síndico do prédio procurando longa. Dá para vocês retirarem? Vocês sabem quem retira animais aqui? No Brasil, não sei, mas eu ouvi dizer que na Suécia tem bastante lugares. Porque assim, parece uma piada. as pessoas têm um problema e querem passar para nós. Acho que nós não temos problema suficiente. Então, não. O que eu posso fazer no seu condomínio? Tentar fazer uma forma de vocês conviverem. Gatos, normalmente, tem duas prioridades, que é alimentação e procriação. Castramos e alimentamos. É para acabar o problema. E sabe de uma outra coisa interessante que eu estava comentando hoje? Muitas empresas privadas nos permitem fazer esse trabalho e as públicas não. Lá onde era o Banco do Brasil, descendo ali da renda portuguesa, tinha um Banco do Brasil, ali se tornou uma grande colônia de gatos. E do lado, e lá, era garagem de automóveis. Você imagina o que esses caras sofreram? Os gatos arranhavam, furavam os bancos do jet ski das motos. Nunca pensaram em envenenar. Nos chamaram. Eles viram que a gente alimentava ali? Nunca chegaram e falaram não alimente aqui, mas pelo gente, nós estamos com problema. Sentamos e resolvemos. Começamos a retirar os filhotes para castrar a doação e castrar. Porque gato de rua tem no máximo quatro anos de vida. Ainda não é um centro que é atropelado direto. Castramos, pum, pum. Hoje tem dois gatos que vivem naquela região. Então, enquanto que alguns órgãos públicos, que eu não sei se eu posso falar o nome, um lugar aí, se não me engano, é Sabinha. Não, não é o Sabinha, eu sei que é um laboratório público aqui em Palmas que faz dois meses que os gatos lá não podem comer. Uma funcionária pediu para ser transferida porque ela era acostumada a alimentar e os gatos implorando comida. não pode. Ah, porque a vigilância sanitária veio aqui porque não pode ter gatos aqui? Bom, eu nem vou falar sobre isso porque... Ah, toxoplasmose. Faz seis anos que eu lido com gato e eu nunca vi pessoalmente uma pessoa que tenha tido toxoplasmose. E onde tem gato, não tem rato, não tem barata, não tem escorpião. Aí vem, ah, não pode. Ah, então fica com os ratos. Ah, rato pode detectar. Uma pessoa uma vez falou isso para mim. Eu falei, se eu tirar essa gata daqui que estava incomodando ela, os ratos vão voltar. Ah, eu prefiro os ratos porque pelo menos eu posso matar. Pois bem. É o reflexo dos nossos tempos, né? Uma frase. Exato, exato. A causa animal tem muito esse lado que você tem que lidar com esses dois extremos. Pessoas de um coração fantástico e pessoas egoístas e alienadas. É triste. É triste, né? Porque assim, você pode até não gostar do animal, é maltratar, impedir a alimentação. É uma coisa absurda, né? Então, as coisas melhoraram muito e um dos caminhos, Kleber, que até se a gente conseguir falar com a prefeita um dia, seria fantástico, a educação, Kleber. Tem que ter educação nas escolas sobre isso. Eu fui fazer uma palestra um dia, uma menina do primeiro ano, a professora, minha amiga pessoal, me chamou para falar com os alunos dela. Segundo ano, aliás. Ai, tia, lá a minha avó tem duas cadelas. Quando para, meu tio põe no satinho e joga no mato, minha avó chora tanto, tia. Aí eu falei para ela, você tem que falar para a sua avó que o seu tio está cometendo um crime que ela pode chamar a polícia. Só que eu vou te dizer, chamar a polícia, você liga para a polícia militar, manda a gente ligar para o bombeiro. Você liga para o bombeiro. Bom, demanda demais. Depende do caso, mas é difícil. Para tirar de bueiro, pode esquecer. Eu já entrei no sei quantos boeiros eu fazia. Você liga para a polícia ambiental. Até um tempo atrás ela nos atendia, mas há alguns anos ela anda desarmada, eu ouvi dizer. A gente liga, não consegue mais. E aí, quando você vai na polícia civil, você faz um boletim de ocorrência. Eu já fiz alguns, mas eu nunca vi ninguém ser punido por nada. Nem por envenenar animais com chumbinho e ter prova, perícia. Lamentável, só quando realmente tem uma repercussão muito forte, como nós tivemos, se não me engano, em casa aqui, em Miracema, se não me engano, em Miranorte, que teve um absurdo lá, uma violência absurda contra o animal. Acho que em Araguaína também nós tivemos um tempo absurdo também contra o animal. Aí dá uma repercussão muito grande, mas os casos do dia a dia realmente é complicado. Falando da educação, eu tenho outro tema importante, a adoção. Como que está? As pessoas ainda, elas resistem muito, elas têm, por exemplo, uma prioridade, ou gato, ou cachorro. E o caminho da adoção seria também um caminho importante para aliviar vocês, por exemplo? Super, super. Agora você tem que entender que nós estamos vindo de pandemia. Quando a pandemia começou, nós achamos que não conseguiríamos manter os amigos e a gente conseguiu, mas eu vou te falar. Foi para perder cinco, seis quilos, mas a gente conseguiu. Só que nós ficamos dois anos sem fazer feiras de adoção. O grande caminho é as feiras de adoção. E pior, empresas têm que nos ajudar divulgando dentro das empresas, fazendo esse trabalho. Além disso, é muito mais fácil doar cães do que gatos. A gente vai para uma feira, doa oito, dez cachorros, um, dois gatos. As pessoas têm preconceito de gato. E eu entendo, porque antes desse pessoal abandonar os gatos aqui na minha porta, que eu nunca tinha tido um gato. Hoje, eu tenho três cães e seis gatos. Para você ter uma ideia, você tem gato, você sabe bem. Eu costumo dizer, é uma diferença, mas é encantador os gatos. Os gatos dão menos trabalho, dão menos custos. E eles são bons de observar. Além de que, loucas como eu, acham que eles filtram as más energias, eles acalmam. Mas já foi comprovado que o romponar de um gato é capaz de baixar o batimento de serviço. Os gatos são muito apropriados para autistas. Então, assim, só que isso tudo é muito novo dentro da sociedade, né, Cleber? Então, necessita de educação, das empresas privadas e públicas estarem nos ajudando. Mas, ao contrário disso, elas estão querendo nossa morte, isso sim. É, não. Eu tenho, por exemplo, a Pretinha, que é minha gatinha, tem 18 anos, vai fazer 19, anos, e é uma princesa aqui dentro de casa, dorme no criado-mudo do lado do meu quarto, e é um encantamento absurdo, assim. Realmente, isso você está falando. E eu tenho o Romeu, esse que está aqui atrás, está vendo aqui, ele aqui, o Romeu, que é um bacezinho. O Romeu, ele dá trabalho para trocentas pretinhas, né? Então, esse gato realmente não dá trabalho. Cachorro, ele interage mais, ele é muito mais interativo. Agora, por exemplo, essa hora, é a hora dele passear, daqui a pouco ele está batendo na porta, ele quer passear, aquela coisa. Já o gato, não. Só que o gato não dá trabalho, isso você está falando realmente, é verdade, né? E eles têm personalidades muito marcantes, né? Muitas vezes, eu, por exemplo, tenho seis gatos, um totalmente diferente do outro. Um não gosta de estar perto, o outro é daquele que pode ter. Se a porta que tivesse aberta, ele já estava aqui em cima de mim. Então, quando eu vou doar um gato, eu pergunto para a pessoa, você quer um gato enjoativo? Daquele que você vai estar na privada, ele vai estar em cima de você? Eu tenho. Vários. A preta é assim, a preta é na dela, ela é muito brava, inclusive, ela é brava com os cachorros. São mais fáceis. Eu tenho os netinhos também que eu chamo, né? Que é o Barney, que é de um filho, que é o Abitoca, que é de outro filho. E quando vem aquela briga aí, a preta vai dar um... Ela fica brava, impaciente, ela vai dar um geral, todo mundo fica quietinho, né? Então, assim, ela é muito brava, né? E o próprio cachorro, né? Cada cachorro também tem sua personalidade. Então, é demais, né? Acho que o Papa Francisco, elas têm alma, né? Que eles têm alma. Então, eu imagino que talvez sim. Você falou de um tema importante, recorrente também, e parece que o Ministério Público também tem algum procedimento nesse sentido, que é sobre o hospital veterinário. Quando a prefeita lançou isso em 2020, muita gente falou, ah, mas não tem nem hospital pra gente, vai fazer hospital pra animal, né? Como que vocês trabalham com a proteção do animal? Vocês veem essa ideia de um hospital veterinário público? Então, nós, na verdade, ouvimos direto isso. Por que vocês não cuidam de gente em vez de animal? Tá, se a gente cuida de animal, lógico que a gente cuida de gente também. A gente tem essa preocupação. Não tem saúde suficiente pro ser humano, mas tem alguma opção, né? Você tem alguma opção. Os animais, não. Eu vou ser bem sincera. Quando prometeu o hospital, eu particularmente, aí falaram pra mim, eu fui lá na prefeitura, um dia, foi uma reunião, ah, mas o projeto tá feito. O projeto custa mil reais, porque eu faço. Agora, o negócio é construir o projeto. Mas, hospital veterinário, como que se vai pensar isso? Um poder público que não consegue disponibilizar a vaga para a fêmea no CCZ que já está construído. Se desse para se organizar em relação à castração, primeiro essa grande campanha, depois uma manutenção constante de castração dentro do CCZ, pra mim, a segunda opção que se construísse um CCZ na região sul, que é uma região de periferia, o cara tem que atravessar a cidade para ficar no CCZ. Constrói um CCZ lá e castração norte, sul, norte, tá funcionando? Bom, no CCZ tem veterinário, dois, três, quatro, tem os residentes. Pô, vamos fazer atendimento, cinco por dia, ver como que acontece. De manhã, castra, de tarde, faz atendimento. E aí, assim, você vai progressivamente começando a atender as demandas. Agora, você vai, diante de tantas demandas, falar, vamos construir um abrigo público e pôr todos os animais lá dentro? Algumas pessoas até perguntaram, não, mas por que que os animais da sua ONG e das outras ONGs? Não, gente. O Ministério Público não está necessariamente dizendo que tem que construir para os animais da minha ONG. É porque a minha ONG foi denunciada. E diante da denúncia, o Ministério nos procurou e nós não temos como resolver. O que eu falei para eles que eu faria? Eu vou abrir a porta do lugar e falar, voltem para a rua. Ah, mas a senhora não pegou, a senhora tem que devolver onde a senhora pegou. Ah, tá, eu peguei dois atropelados na teotônica. Eu ponho lá na teotônica de novo? Pode ser atropelado para causar um acidente? Então, assim, o mais legal, Cleber, eu e você, eu já te conheço há muito tempo, há muito tempo mesmo, a sua página e tudo, e a gente está conversando sobre isso. Esse é o mais legal, porque os diálogos estão surgindo. Hoje nós vamos estar no Jornal Anhanguera, segunda edição, falando sobre isso. mais da metade da população de Palmas não vê animais nervosos. Não vê. Passa, passa por cima e não vê. Na porta do Colégio Batista, que hoje, me mandaram a foto uma gata pariu três filhotinhos. Faz dois dias. Uma mãe viu, me mandou a foto, eu fui lá, fiz um abrigo, fui na coordenação. Vocês viram como a gata pariu aqui na porta? Não. Ah, tá, tá bom. Ó, tá ali, pelo amor de Deus, fala com o cara, fui lá, falei com o porteiro, fica de olho se as crianças não vão pegar, querem fazer maldade. Eu vou para as páginas agora pedir alguém que possa abrigar, porque eu estou proibida de levar animais pobres por causa do embarque. Então ela tá parida ali, três filhotinhos brancos. E filhotinho branco é fácil de doar. Vai ser comida para o cachorro ou vai ser levada pela chuva? Só Deus sabe. Então vocês hoje no abrigo não estão podendo mais receber, vocês estão embargados. É, o embargo só nos proíbe de levar animais, não nos proíbe de cuidar. Por quê? Porque eles não têm como cuidar. Então é isso tudo. Só que assim, nós temos que sair de lá. Primeiro que eles já falaram com a imobiliária, a imobiliária não vai renovar nossos contratos. Nós estamos procurando, nossos contratos vêm em agosto, eu torço para que o vizinho não morra do coração antes disso, eu sei que está sendo muito difícil para ele, eu percebo que ele fica às vezes no vermelho, vai ficando até roxo e é triste. Eu tenho muita, eu não gosto de incomodar as pessoas. Tem protetor que fala assim, ah, eu amo animais, mas eu não tenho paciência com a pessoa. Eu não. As meninas brincam comigo, eu sou a mais fora da casinha. Eu gosto muito de gente, eu acho que gente agrega muito. Mas, e gente ruim, e gente diferente, essas que me ensinam mais. porque dentro da proteção eu aprendo muito pouco, agora lidando com esse tipo de gente. Esses dias, o Alimento Santo Amaro tem um ambiente lá, um bar, uma gata e quatro gatinhos. E eu passei um dia e dei comida, vi que não incomodaram, passei dois e dei comida, para o terceiro dia só tinha três gatinhos, né? Cadê o outro? Você acredita que eu dei veneno? Só um morreu? Não. Eu falei, peraí, deixa eu pegar o negócio do carro. Fui no carro e... Então, olha, não pode, é contra a lei. Por que o senhor fez isso? Ah, a gata eu até gosto, mas não para de parir. Toda vez eu faço isso, mas o cara vai vir aqui, vai levar e vai pôr no mato para mim. Eu falei, pelo amor de Deus, se for me dar uma semana que eu vou levar os filhotes e vou castrar a gata para você. Bom, ficou um mês os gatos lá, porque daí eu passo diariamente, eu criei vínculo, eu conversei. E aí, o que eu entendo? Essas pessoas não têm conhecimento. Não é que não é desprovida de compaixão, é que nunca tentaram para esse detalhe. E são bebês, caramba. Então, hoje a gata está castrada, os filhotes foram doados, e essa é a melhor parte do meu trabalho. Legal, muito bom. Eu fico muito feliz de falar com você sobre esse assunto. É isso, eu acho que nós temos que ter essa percepção que são seres vivos. Quem acredita em Deus, como eu acredito em Deus, acha que o mesmo Deus que me criou, criou você, criou esses animais, e nós não temos o direito de maltratar, nós temos que cuidar deles. Isso é dentro das nossas possibilidades. Eu tenho as minhas possibilidades, você é muito mais, nós pelo coração é muito maior, e tem gente que tem também possibilidades. Todo mundo dá a mão, a gente vai ter. E aquilo que você falou, que não é só para o animal, é para nós também, questão de saúde. Eu acho que isso precisa atentar também. Petir, muito obrigado, foi bom demais o ensinamento, você é um anjo aqui para nós, na Terra, e eu espero que muito mais pessoas como você se engajem e que autoridades... Tinha até já, foi interessante que na eleição passada eu já vi uns dois, três candidatos já falando em defesa dos animais aqui no Tocantins, então quer dizer, há um avanço, há uma sensibilidade, eu espero que evolua, e espero contribuir, sempre estarei à sua disposição para a gente conversar e ajudar naquele que for preciso. Muito obrigado. Muito legal, e vamos falar em breve sobre os resultados desses diálogos que estão surgindo. Não, vamos sim, se Deus quiser, vamos proteger nossos bichinhos que são maravilhosos, eu falei, são anjos, eu tenho aqui alguns anjos comigo, e na hora que você está nervoso e tal, ele vem, se cerca, e você se sente em paz, eles são anjos que Deus coloca na nossa vida, eu acho que nós precisamos amar esses bichinhos. Pessoal, é isso, espero que tenham gostado, nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima. Tocantins.